Se quer trocar de carro, mas quer uma grande oferta, quer levar o veículo de qualidade porque você merece, então vem pra cá, vem pros seminovos da Vox Volkswagen a 15 de novembro, que para esta semana tem os melhores veículos com os melhores preços. Bom dia, Weber G. Bom dia, Fábio. Verdade. Melhores preços, melhores ofertas somente aqui na Vox Seminovos. Vem pra 15 de novembro, vem pros seminovos da Vox Volkswagen. Olha só a primeira oferta que tem pra você, esta é a Space Fox Comfort Line. Esta é 1.6, o ano dela é 2016, com apenas 10 mil quilômetros rodados. Tá na garantia de fábrica por 53 mil e 900. Apenas 53 mil e 900. Agora, olha só este Vox. Vox 1.6, este é um trend, menos ar-condicionado. O ano dela é 2014, tabela FIP 33 mil. A FIP é 33 mil. Aqui na Vox Volkswagen, nos seminovos, vai pra sua garagem por apenas 27 mil e 900, eu disse. Só 27 mil e 900. Agora, olha só este Toyota Eds, modelo XNS 1.5, ele é completasso. O ano é 2014, por 34 mil e 900. Apenas 34 mil e 900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta, Chevrolet Prisma. Este é um LT 1.0, ele é completo. Vai com o MyLink. O ano é 2016, por 39 mil e 900. Apenas 39 mil e 900. Agora, olha só esta Saveiro. Volkswagen Saveiro 1.6, esta é uma trendline completa. O ano é 2017, por 43 mil e 900. Apenas 43 mil e 900. Não dá pra perder. São ofertas imbatíveis dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta, Hyundai Tucson. Esta é uma GLS 4x2, câmbio automático 2015. Tabela FIP, 52 mil. Aqui nos seminovos da Vox Volkswagen. Apenas 47 mil e 900. Eu disse, só 47 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas, do pacote incrível desta semana. Nos seminovos da Vox Volkswagen. Nós preparamos para você esta Vigate Doblou Essente 1.8, capacidade para 7 lugares. O ano é 2017, por 66 mil e 900. Só 66 mil e 900. São veículos maravilhosos, com os preços lá embaixo, para fechar o melhor negócio, Weber. Isso mesmo, para fechar o melhor negócio. E para você que quer troco na troca, temos também. Venha e aproveite. Vem para os seminovos da Vox Volkswagen. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.